Galerinha, olha só que top essa nova casa aqui no Live Topia, velho. Galera, essa casa aqui veio nessa nova atualização de hoje no Live Topia, velho. E essa casa aqui é a casa da celebridade, velho. Aqui é pros artistas, né, galerinha? E essa casa aqui, velho, é dela mansão. Não é uma casa não, velho. Isso aqui é uma mansão. Olha só aqui que topzera essa casa, galera. Eu tenho certeza que todo mundo vai querer ficar com essa nova casa aqui. E o Fabio Dark, como de costume, galerinha, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês o lugar secreto dessa casa de celebridade. Vou falar pra você como que você vai chegar até esse lugar secreto dessa super casa aqui, galera. Olha só que topzera, que massa. Mano, eu sempre vou colocar essa casa aqui quando eu estiver fazendo meus RPs aqui no Live Topia. Deixa aí nos comentários, galerinha, o que você está achando dessa nova casa da celebridade aqui no Live Topia. E o Fabio Dark vai mostrar pra você onde que fica o lugar secreto dessa casa. Lugar secreto muito massa, onde você também vai encontrar um novo item do colecionador, que é o ursinho branco, velho do céu. E nessa última atualização, galera, também veio a calçada da fama das celebridades, velho. Tem meio que um museu, velho. Um negócio assim, onde estão todas as celebridades que gravam o vídeo do Live Topia. Eu vou fazer minha inscrição e espero que na próxima atualização o nome do Fabio Dark esteja lá na calçada da fama. Se não, eu não volto mais nessa cidade, não. Mano do céu. Então, galera, vamos que vamos ali, ó. No lugar secreto dessa casa aqui, ó. É muito simples, galera. E é logo aqui na frente, beleza? Só peço aí que você deixa o likezão e se inscreva no canal aqui do Fabio Dark. Porque sempre que sai atualização aqui do Live Topia, eu trago vídeos novos aqui. Mostro a casa e mostro todos os lugares secretos pra vocês, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Você está aqui, ó. Na frente da casa, beleza? Você vai entrar aqui, ó. Aqui, galera, a gente já vai ver aqui meio que uma pista, ó. Desse lado aqui, do lado da escada aqui, ó. Vai descer aqui dentro da... Olha, galera! Tem peixinho aqui dentro, velho! Olha só que lindo! Mano! Aqui, galera, logo na frente da casa, ó. A gente já vai ver aqui meio que uma pista, velho. Aqui, ó. Tem esses negocinhos aqui, ó. E a gente vê que está faltando um, galera, ó. Beleza! É isso aqui que a gente tem que fazer pra acionar o portal que vai abrir aqui dentro, ó. E esse outro negocinho aqui, ó. Não sei nem como é o nome. Uma pedra. Eu acho que é uma pedra. Ela está logo aqui, galera, ó. Você vem aqui do lado, ó. Está ali o portalzinho ali, ó. Você vem aqui do lado. E logo aqui, galera, já está a outra pedra. Você vem aqui e pega ela, né? Ó. Vou até tirar aqui pra ela aparecer. Mano, está bugado, velho. Roblox, depois que voltou, ele está bugadaço, velho. Você pega a pedra, galerinha, e joga aqui, ó. E coloca aqui, ó. Ó. Nesse lugarzinho, ó. Cachavral, galerinha do céu! Abriu o portal bem aqui, beleza? Chegou aqui, entrou no portal e... BAM! Galera do céu! Olha só aqui. Que top isso aqui, velho. Um lugar muito secreto e muito legal pra gente. Ai! Meu Deus! Ó. O quê, velho? Vai subindo, galera? Olha aqui, ó. O item de colecionador que eu falei pra vocês, galerinha, ó. Chegou aqui. Vamos pegar ele. Pô! Olha só aqui, galera. Ursinho branco, velho. Olha só. Que topzera, galera. Depois aí, quando vocês entrarem, vocês exploram aqui esse mapa aqui, beleza? Mas, enfim, eu vou agora mostrar pra vocês o próximo lugar, galera. Que é lá o teatro lá das celebridades, galera. Quando você entrar, galera, você olha aqui, sala, cozinha, quarto, esse tipo de coisa. O intuito do vídeo aqui do Fabio Dark é mostrar pra vocês o lugar secreto que a gente já mostrou aqui, beleza? Muito simples, muito fácil. Você tem só que colocar uma pedra aqui, galera. Que é essa pedra aqui, ó. E a pedra vai estar logo ali do ladaço, beleza? Vamos que vamos agora lá no teatro das celebridades, velho. É muito fácil aí pra você encontrar, galera. Se você estiver aqui, ó. Você vem aqui no mapa e já vai mostrar, beleza? E o lugar das celebridades fica logo aqui, próximo da praça, velho, ó. Aqui, ó. Ajeitaria o nome do shopping que tava errado, né? E ali, galera, já tem meio que um museu, sei lá o que é aquilo. Teatro, alguma coisa aí. E aqui, galera, esse adicionário é a calçada da fama pra quem grava vídeos de live topia, né? Tem uns critérios aí e o Fabio Dark atende esses critérios. E eu vou colocar o nome aqui, galera. Eu vou fazer minha inscrição e eu quero o meu nome aqui, galera. E do céu. E aqui, galera, tem o nome da nossa amiga aqui também, ó. Tem o nome da nossa amiga, Natasha Graham. Ela está aqui. Fiquei muito feliz quando eu vi, galera, o nome dela aqui, velho, ó. Eu vou me inscrever também e eu quero o meu nome, galera, ó. Essa aqui, galera, é a Natasha Graham. Ela grava vídeo também no live topia e o nome dela está aqui na calçada da fama. Espero que na próxima atualização meu nome esteja aqui do lado dela, velho, que ela é minha amiga. Galera, quem não tá inscrito no canal dela já vai lá e se inscreve no canal da Natasha Girl, beleza? Canal muito top, muito massa. E aqui dentro, galera, ó, tem outra coisa muito legal aqui das celebridades. Ah, isso aqui é o Hall da Fama, velho. Hall da Fama do Live Topia. Com certeza meu nome vai estar ali na próxima atualização. Com certeza, beleza? Eu vou fazer a minha inscrição, ó. E pra quem, galera, atende aí as especificações aí que eles pedem, é só entrar aqui, ó. www.livetopia.com E a gente consegue aí estar entrando aqui pro Hall da Fama aqui no Live Topia. Aqui é o Kid Camaleon, né? Que é o que grava os vídeos no Live Topia. Pro Live Topia oficial. E aqui em cima, galera, tem umas estátuas dos criadores mais famosos aqui, ó. De Live Topia, ó. Tem a Anielica. Como é o nome dela? Anielica. Tem esse aqui, o Algus. Tem a Christian Place. Esse Roblox Gamers. Esse cara aqui, o Schengen Ongol. Não sei nem como é o nome dele. E tem algumas vagas aqui também pra ser preenchido, velho. Será que a gente consegue entrar nesse Hall da Fama aqui, galerinha do céu? Mano do céu. Deixa aí nos comentários, galera. Se eu faço a minha inscrição e se vocês querem que meu nome fique ali na calçada da fama também. Beleza, galera? Então esse aqui foi mais um vídeo do Fabio Dark. Espero que vocês tenham gostado do lugar secreto daquela casa lá. Espero que vocês tenham gostado também do Hall da Fama aqui no Live Topia. E no próximo atualização aí, espero que meu nome esteja ali naquela calçada, velho. Eu faço questão de que meu nome esteja ali. E eu quero muito que meu nome esteja na calçada da fama, velho. Na praça das celebridades aqui do Live Topia. Então é isso, galera. E muito obrigado pela presença de todo mundo. Quem não deixou o like, já deixa o like agora. E se tu não se inscreveu, se inscreve agora aí nesse botãozinho vermelho. E faz parte aqui da família do Fabio Dark. Porque todo dia eu trago vídeo novo aqui no Live Topia. Trazendo coisas legais, dicas das atualizações. Desvendendo os segredos e os mistérios aqui também no Live Topia. Então não perde tempo. Se inscreve nesse botãozinho vermelho aí. Deixa o likezão. É nóis. Tamo junto. Tem dois vídeos aqui embaixo pra você assistir, galerinha. Falou, rap! Fuuu! 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 Fuuu!